Essa semana nós estamos aqui quase finalizando toda a manutenção aqui do espaço do cachorródromo, aqui na Praça do Sesca. Nós começamos pelo espaço de descanso dos cachorrinhos, onde o telhado estava selado. Na verdade foi todo desmontado, foi lavado as telhas e feito uma sustentação em barra de ferro para que a madeira não selasse mais e desse mais segurança para quem ficar embaixo desse espaço aí onde os cachorrinhos descansam. E agora fizemos ali uma drenagenzinha em volta do bebedouro, porque ela empossava. Fica bom porque agora tem para onde a água escorrer. Entramos com a pintura, com a parte de pó de limpeza da vegetação. Fazer essa manutenção eu tenho total meu apoio e eu tenho certeza de que tem apoio de vários outros tutores que trazem os cachorros para cá. É importante para os cães, que vão estar utilizando aqui com maior frequência, e também para os tutores que vêm, que ficam aqui, gastam um tempo aqui com os cães. E aqui é a forma deles interagirem, deles brincarem, é um local bem espaçoso, onde eles podem correr soltos. Legenda Adriana Zanotto